O autor do projeto, o vereador Januário Foslinski, PSDB, fez a entrega da moção de aplauso para Caetano Cerbaro, Wilson Periolo e familiares de Neilor Antonelli, falecido em março deste ano. A ajuda deles foi decisiva para a implantação do serviço de ecoterapia da Associação Iguais nas Diferenças, junto à Sociedade Rural de Pato Branco. Os homenageados foram responsáveis por ceder cavalos e o suporte veterinário. Aqui, muitas crianças são atendidas, como a pequena Natália, que é trazida pelos pais de Coronel Vivida. É um apoio importante para ela conviver com o autismo e progredir na interação social e no aprendizado. Ao usar a palavra, o vereador Foslinski enalteceu o apoio dos homenageados. Se hoje o projeto de ecoterapia existe, foi a partir desta união de pessoas da sociedade civil, organizada com espírito humanitário e vontade de ajudar o próximo, sem esperar nada em troca. Foi através destes que a entidade conseguiu fazer a diferença na vida de cada criança que frequentou e frequenta esse projeto da Associação Iguais nas Diferenças. A presidente da Associação Iguais nas Diferenças, Angélica de Oliveira, ao usar a palavra, lembrou do apoio imediato quando procurou o Neylor para ajudar no projeto da ecoterapia. Não vou te dar um cavalo, eu vou te dar dois cavalos para a ecoterapia. Entrou em contato com o senhor Caetano Cerbarro, criador de cavalos, e o senhor Periolo, presidente do Núcleo de Criadores de Cavalos Criolos. E assim foi feito. Chico e Butiá, hoje nossos heróis de quatro patas chegaram. Mas não conseguimos patrocinadores para manter o projeto. Então fui devolver os dois cavalos e novamente ele se dispôs. E disse, você não é louca em abandonar um projeto que vai ajudar pessoas que precisam. Eu vou manter esse projeto. E assim foi feito. Ele doava um bezerro e releiroava novamente para nós arrecadarmos o valor para manter o projeto. A esposa do ruralista Neylor, Maria Antonelli, agradeceu o reconhecimento feito ao marido e aos demais benfeitores do projeto de ecoterapia. Ficamos muito honrados como família em recebê-la. E tenho certeza que o Neylor ficaria também com esse reconhecimento. Apesar de que não era seu objetivo, e sim em ajudar as pessoas. Obrigada a todos e Deus abençoe. Obrigada.